O que? Me desculpa ter tratado desse jeito É que você faz de um jeito perfeito Ver você no quarto, sendo vejado Mesmo ignorado, com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando O que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá rebolando bem Mas decidido igual ela não tem Senas tenso age, Deus é provocante Papo de salove, no cartão passou distante Desenvolve, sensualiza, tudo é dano, só pra ver Faz o que tu sabe até o dia conhecer Dê que sou na xéria com a carô, tá na piroca no seu paletão Dê que sou na xéria com a carô, tá na piroca no seu paletão Nenhum, iso cegra, tígie, a mãe Tchau, tchau.